Olá família, o título de hoje é Como Escutar a Voz de Deus. Muitas pessoas perguntam, pastor, como que eu posso escutar a voz de Deus? Eu quero ser direcionado pela vontade do Senhor, eu quero que Ele me fala o que é para eu fazer. E a percepção que eu tenho é que muitas vezes nós esperamos que Deus fale conosco de uma maneira audível. Nós queremos ver o teto da igreja chacoalhar, nós queremos escutar a voz como um trovão, uma voz vindo pela janela, entrando no quarto e Deus nos falando, faça isso, não faça aquilo, fale com essa pessoa, passe por essa porta, não fale mais com essa pessoa, ore aqui, tome cuidado ali, não saia de casa hoje. E a realidade é que Deus podendo falar com todos nós de uma maneira audível, não é essa maneira que Ele escolhe a maior parte das vezes. Nós acordamos todos os dias, nós temos as nossas obrigações familiares, nós temos nosso trabalho, igreja, amigos, nós temos tudo aquilo que nós temos que fazer e nós temos que estar apto para escutar a voz de Deus nos guiando para que a gente possa, de fato, viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, pastor, me dá umas dicas de como é que eu posso escutar a voz dEle. Eu quero compartilhar com você 2 Timóteo 3,16 e 17 que diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Primeira maneira de escutar a voz de Deus é abrindo as escrituras. Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia para buscar uma resposta de Deus? Às vezes é mais cômodo dobrar o joelho e ficar perguntando Deus, me fala isso, Deus, é para eu aceitar essa oferta de trabalho? Deus, é para eu começar essa empresa? Deus, é para eu ir para este trabalho? É para eu me envolver em outro ministério na igreja? Deus, o que é para eu fazer? Quantas vezes nós perguntamos tanto, mas de verdade não buscamos uma resposta? Porque a Bíblia está nos dizendo que todas as escrituras são inspiradas por Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos dar uma direção para que nós possamos de fato ser plenamente fortes para caminhar nessa vida e cumprir toda a obra, preparado para fazer aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que abrir as escrituras e encontrar as respostas da nossa vida. E eu quero terminar com esse pensamento que você tem o Espírito de Deus e muitas vezes situações que você não vai ter como abrir a Bíblia, não vai ter como buscar um versículo para ter uma resposta de Deus, pois talvez seja algo imediato, algo momentâneo, algo urgente. Deus comunica com você através do teu Espírito. Eu aprendi algo desde pequeno, que às vezes nós vamos fazer algo, que alguma coisa dentro da gente, aquele incômodo, aquela falta de paz, não nos permite dar aquele passo. Às vezes nós estamos prestes a fechar um negócio, comprar alguma coisa, tomar uma decisão, trocar de trabalho. Nós estamos prestes a tomar uma decisão que vai nos afetar, mas a gente sente algo dentro de nós que nos impede, nos segura. Eu creio que esse incômodo, os americanos dizem esse anis que você tem dentro de você, o Espírito Santo de Deus, no mínimo falando para você, espera, não faça nada agora. Como escutar a voz de Deus? Abra as escrituras e não ignore o teu Espírito em você, o Espírito de Deus, te dando direções e te dando impressões sobre coisas que você está prestes a decidir. Às vezes a melhor coisa é só esperar até aquela paz chegar, até aquela convicção estar no seu coração de que de fato é para você tomar aquele passo, de fato é para você tomar essa decisão. Vamos buscar as respostas, vamos escutar a voz de Deus nas Escrituras e permitir o Espírito de Deus dentro de nós nos direcionar. Deixe um comentário se essa palavra te abençoou, eu amo ler os comentários de vocês, compartilhe com os seus amigos e até breve.